É isso aí pessoal, domingo à noite, praia do Imbaré, olha que bacana né, os quiosques movimentados, a iluminação diferente, né, colorida, porque barulho de carros, normal, porque hoje em dia os quiosques, eles não são mais aqueles quiosques que você só encontrava aqueles sanduíches, agora os quiosques tem milkshake, tem temaki, comida japonesa, tem quiosques que é só de chope, enfim, os quiosques das praias aqui de Santos, que você, a ideia é essa, né, você tá aqui na praia, olha, hoje tá uma noite, vou te falar, muito gostosa, dia 24 de abril, domingo à noite, 7 horas e 12 minutos da noite, e pessoas fazendo suas atividades, bicicleta, e aí também, toda aquela paradinha, pra tomar um lanchinho aí, comer alguma coisa, enfim, aproveitar aí, depois da praia, né, praia hoje, não vim na praia, mas acredito que tenha sido muito movimentado aí, por conta do céu azul, sol, e porque é uma, vamos dizer assim, enfim, opa, e aí, beleza? Obrigado, aqui o pessoal, você tá aqui na praia, tem muitos lanches antigos, tradicionais, e as pessoas mais recentes, né, e aí, beleza? pessoal, simpático, que recepciona aí, as pessoas, né, e olha, tem muita coisa, né, muita coisa legal aí, pra se fazer, ah, você vê aqui, aqui, finalzinho da praia, pessoal que montou as suas barracas, a praia, a barraca da praia, que ela não pode ficar montada, né, ela tem que ser desmontada toda noite, né, não pode ficar aqui, e é o trabalho de carregar aí as coisas pra casa de volta, lá, pros seus toques aí, né, as cadeiras amontoadas, enfim, uma noite bem gostosa aqui, domingo à noite dá aquela, um pouquinho de tristeza, né, porque é domingo à noite, tristeza não, mas depois de um final de semana é legal, pra que tristeza, né, o negócio é curtir mesmo, vou dar uma passadinha aqui, faz tempo que eu não vim aqui, faz muito tempo, e olha, eu vou falar pra vocês que eu tava, veja só, a iluminação voltou da praia, por quê? Eu falei em alguns vídeos aí, roubaram a fiação da iluminação dos postes da praia, pois é, existe, não é só Santos, né, existe aí uma epidemia de roubos de cabos de energia, isso eu tenho visto noticiário em muitos lugares, na rua, agora, aqui na praia, ficou assim, algo, assim, até vergonhoso, porque ficou boa parte, praticamente a praia inteira, as escuras, e as pessoas não entenderam, não estavam entendendo o porquê, até que foi revelado que houve fiação, roubo da fiação de cabos de energia, e deixou as praias totalmente escuras. Você sabe que em Santos, não só em Santos, claro, estou exemplificando, mas nas cidades, você iluminar a faixa de areia, você torna essa parte aqui, toda, uma grande área de lazer, então as pessoas vêm, fazem, tem pessoas que vêm aqui jogar bola, pessoas que vêm aqui correr, e a iluminação noturna dá uma sensação de segurança, né, e além de você poder aí fazer seu esporte e estender, né, um pouquinho mais aí a estada na praia, né, então você vem aqui à noite e vem aqui andar na praia, correr, né, caminhar, né, também, fazer a sua atividade física, como eu falei pra vocês. Agora, quando estava tudo escuro, realmente era uma tristeza, conseguiram aí resolver, parece que colocaram uma espécie de proteção, né, nos postes, pra que não haja o furto, né, pra que eles consigam subir ali, não sei se está muito vento aí, talvez vai dar aquele efeito chato de vento, né, mas fazer o que é o vento. Enfim, fizeram aí essa proteção. E agora, em Santos, há uma lei, um decreto, não sei exatamente como é que foi feito isso, que proíbe a comercialização pelas empresas que compram de ferro velho, de comprar cabos queimados, derretidos. Por quê? O que acontece? Olha só o que estavam fazendo. Os ladrões furtavam os cabos e, para facilitar a venda, derretiam, tocavam fogo. E aí, derretendo o plástico, né, que envolve os cabos, ficava mais fácil a comercialização. E em Santos foi proibido aí que se fizesse isso, que se fizesse, que se comercializasse esse cabo queimado. Só que, é lógico, é uma lei municipal, só vale pra Santos e a gente sabe que Santos não é um lugar isolado no mapa, né? Tem São Vicente, tem as cidades vizinhas que têm as suas próprias leis. Mas, de repente, pode ser que seja uma lei aí que vá se estender aí pra outras cidades. Aqui é uma ponte no canal 4, que é onde eu estou, uma pontezinha, pra você que está na praia não ficar, tem que ir até o jardim pra atravessar o que é o que acontecia antigamente. Canal 4 que divide aí a praia, a praia do Boqueirão e a praia, essa aqui é do Embaré, canal 4, praia do Boqueirão. E a partir daqui nós temos aí a praia do Boqueirão. Ok, é isso aí, pessoal. Uma conversinha com você, a respeito da iluminação. Feliz aí que a iluminação voltou, que a gente está aqui agora com luz, né? Dá pra você passear, você que está aqui em Santos, você que já está toda a iluminação pública nos postes da areia da praia, estão novamente aí reinstaladas, reconectadas. Vamos torcer pra que não aconteça mais esse tipo de coisa. E olha aqui, olha, uma coisa assim que é absurda, é que existem câmeras de vigilância na praia de Santos. e nas ruas também. Então, como é que pode acontecer uma coisa dessa com tanta câmera de vigilância pública, né? Então, é algo assim a ser revisto, né? Ser pensado e tudo mais. Queria agradecer a você que sempre comenta. Olha, eu tenho... Estou tentando melhorar meus vídeos aí pra evitar que não fiquem tão tremidos, que não fiquem tão longos. Então, aí, eu estou fazendo essa... Estou tomando esse cuidado para os próximos vídeos aí. Então, agradecer a você que comenta. Olha, como eu falei, não apago comentários. Se por acaso você publicou algum comentário e sumiu, O Google mesmo, Google, YouTube, né? No caso, ele tem umas ferramentas que detectam alguns comentários e retém planais. Então, não sou eu não, porque nem dá tempo, né? De ver tantos comentários todos, né? Às vezes demora alguns dias e até meses para comentar. Então, não fique chateado aí se acha que eu apaguei algum comentário, porque, na verdade, o Google tem essas ferramentas, né? Inclusive, não sei, às vezes comentários que eu vejo assim que... Tranquilos, né? São bons e o Google e o YouTube, né? No caso, ele retém para análise, quer dizer, ele deixa numa pastinha aí uma espécie de espanha, né? Estou chegando aqui para finalizar esse vídeo. Vocês estão vendo aí que eu estou acaminhando a Pinacoteca Benedito Calixto, né? Pinacoteca Benedito Calixto. Que está muito bonita a iluminação. Ela é aberta à visitação, né? Você vem, conhece a Pinacoteca, tem quadros, lógico, a Pinacoteca, né? E tem também pegado ali nos fundos da Pinacoteca, atrás dessa construção, tem uma pizzaria e tem uma cafeteria aí. Um café Calixto aí, que é bem bacana aí. Bem diferente. Muita gente se surpreende aí com os pratos também, que é uma opção, né? Você entra na Pinacoteca, por aqui, ou pela rua de trás, que é aí que está a sua pessoa, e pode vir aqui na lanchona... Não, não, é um bistrô. Na verdade, bistrô Calixto, né? Um lugar bem bacana aí para você conhecer e fica nos fundos da Pinacoteca, ou seja, nos jardins da Pinacoteca Benedito Calixto. Então, uma dica aí para você. Eu não sei de que dia, de que dia, que dia. Acho que talvez só segunda-feira não abra, mas quem é aí? Bonito, né? O casarão branco, em plena hora de Santos, tomada com tantos prédios aí, ao redor, né? Então, resistiu aí a Pinacoteca Benedito Calixto, a especulação imobiliária aí, e foi o que aconteceu aqui no Santos. Se chegar aqui pertinho, quando está aqui o final, está fechado. Aqui tem que tomar muito cuidado para atravessar a rua, né? E é isso aí. Já fiz vídeos aqui dentro, do casarão, né? Olha que bonito, né? Bem legal, né? Então, aqui, olha, vamos passar aqui, ficar num lugar bem... Vamos fazer um vídeo a mais abrangente aqui, olha. Vou subir aqui para você ver. o casarão que é a Pinacoteca Benedito Calixto, e, inclusive, lógico, né? Era um casarão que morava uma família, e até poucos anos, até poucos meses, uma das crianças, uma criança que morou aqui, depois ficou adulta e senhora de idade, faleceu, né? Então, imagina uma criança morando aqui, numa época que nem existia ainda a Avenida da Praia, que a areia praticamente vem até aqui, né? É isso aí, pessoal. Uma ótima noite, obrigado mais uma vez por participar, por compartilhar os vídeos. Agradeço demais aí. Um grande abraço, e até a próxima. Tchau.